Um estudo realizado por consultores de orçamento da Câmara dos Deputados aponta que o governo terá que fazer um corte de, no mínimo, R$ 41 bilhões no orçamento de 2024, ainda no mês de março, para conseguir cumprir a meta fiscal do ano. Esse é o assunto da nossa conversa de hoje com o advogado especialista em direito tributário, também colunista aqui do canal Agromais, o Leonardo Rosler. Leonardo, bom dia, primeiramente, seja mais uma vez bem-vindo ao Agromanhã, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo ótimo, um grande abraço desde já à nossa equipe e aos nossos telespectadores. Leonardo, o orçamento é sempre um assunto muito delicado para o governo, tem aí feito malabarismos para cumprir a meta fiscal do ano. Quais fatores levaram aí esses consultores da Câmara a chegarem a essa conclusão da necessidade desse corte? Bom, Felipe, esse estudo que foi solicitado pelo deputado Pedro Paulo, no PSD do Rio de Janeiro e conduzido por alguns especialistas, ele tem como objetivo principal aqui assegurar, ou visar assegurar o cumprimento dessa meta fiscal para o exercício financeiro de 2024. E vem justamente um momento em que prefeitos, congressistas, têm batido na porta do governo solicitando mais dinheiro por conta do período eleitoral. Aqui, inicialmente, temos que destacar que a lei orçamentária anual, a LOA, ela prevê ou busca prever o equilíbrio entre as receitas e despesas. E ela estabelece aqui, o que foi aprovado no Congresso, receitas na ordem de R$ 2,190 trilhões e despesas de R$ 2,183 milhões. Essa configuração orçamentária aqui, ela surge em uma análise preliminar, uma possibilidade de um superávit de R$ 9 bilhões. Mas a consultoria contratada, ela adotou um cenário base muito mais conservador e produziu um déficit de R$ 70 bilhões. Com isso, a necessidade de um ajuste fiscal na ordem de R$ 41 bilhões, decorrente de uma análise de probabilidades realizadas aqui pelos consultores. Em segundo estudo, a chance de atingir o resultado fiscal nulo é um pouco superior a 30%, enquanto a probabilidade de um déficit de até R$ 28,8 bilhões é de aproximadamente 38%. São dados muito interessantes que eles trouxeram. Então, para a gente alcançar um déficit máximo permitido pela estrutura da meta fiscal, que é de R$ 28,8 bilhões ao final do ano, será preciso realizar um corte expressivo aqui. O estudo ressaltou que esse orçamento, ainda para ter um pouquinho mais de tempero aqui, ele não está incorporando os efeitos sobre as receitas de medidas recentes tomadas pelo governo federal, como a desoneração da folha de pagamento e a continuidade do terço, aquele programa emergencial de retomada dos setores de eventos. E também a alteração na tabela mensal do imposto de renda. Então, esses fatores aqui, tomados e não considerados no estudo, eles acarretam uma queda em mais de R$ 10 bilhões na receita, exacerbando aqui a necessidade de uma contenção de gastos por parte do governo. Internamente, o que eu pude apurar, e isso também está público, existiram e existem ainda conversas do ministro de Relações Institucionais, o ministro Alexandre Padilha, com a Comissão Mista de Orçamento, para discutir os vetos do governo e a lei de diretriz orçamentária, que ainda segue em pauta. E tem uma grande expectativa dessas conversas, da continuidade, porque o governo irá divulgar agora, no dia 22, o primeiro relatório de despesas e receitas, o qual certamente irá trazer argumentos para debater até mesmo esse estudo contratado, imagino eu, pela comissão. Sempre importante lembrar que os parlamentares também estão brigando contra alguns vetos do governo federal, em especial que cortou os R$ 5,6 bilhões das emendas das comissões aqui. Existem pressões também dos prefeitos, sobre os congressistas, o calendário eleitoral, que só vai permitir esses repassos até junho desse ano. Então, temor também de perda de receitas antes da eleição municipal, que será em outubro. Então, sem dinheiro, tanto reeleição quanto um apoio ao sucessor ficam mais difíceis. O certo é que esse corte apontado na casa de R$ 48 bilhões no orçamento de 2024, ele ainda é muito preliminar na minha análise, por conta de todos esses pontos aqui elucidados. Mas é uma medida extremamente necessária para o cumprimento da meta fiscal estabelecida, levando em conta aqui as projeções de receitas e despesas, bem como os impactos das medidas recentes. Agora, quais seriam esses efeitos desses cortes? A gente precisa entender melhor qual será a linha adotada pelo governo federal, o quanto eles vão estar dispostos a negociar ainda com o Congresso e para que pasta que isso vai sobrar. Nós já tivemos, em anos anteriores, esse corte vindo ao agronegócio, diminuindo aqui investimentos, diminuindo inclusive a possibilidade do seguro rural, coisa que a frente parlamentar do agro esse ano se antecipou e já colocou uma cláusula ali de barreira para esses cortes, mas, como tudo em Brasília, passa por uma grande negociação. Então, a gente precisa entender, após o dia 22, que é a apresentação desse primeiro relatório, qual será a linha adotada pelo governo federal. Leonardo, você até comentou aí essa questão da busca do governo em conseguir alcançar o déficit zero nesse ano, mas não sei se é uma impressão que você tem também, a impressão que eu tenho é que o governo tem feito diversas medidas, malabarismos para aumentar a arrecadação, mas tem se esforçado pouco em diminuir despesas. Eu não sei se é essa a impressão que fica. É de fato isso que o governo passa, essa impressão? Eu penso da mesma forma, Felipe. Nós não estamos aqui, infelizmente, o governo federal não está aqui disposto a pensar em contenção de gastos, e sim ampliar as suas receitas. Isso foge totalmente a qualquer preceito básico de administração e economia. Se eu quero ter um déficit zero, eu preciso primeiro cuidar das minhas contas. E aí a gente pode, inclusive, ter uma discussão um pouco mais crítica aqui, até mesmo da própria reforma tributária. Nós estamos fazendo uma reforma tributária sem saber a alíquota padrão e também sem saber o quanto de despesas iremos cortar. Quando o correto, seríamos primeiro pensar uma reforma administrativa para depois trazermos uma reforma tributária. Então, o teu pensamento é o mesmo do meu. Infelizmente, estamos pensando em aumentar as despesas sem cortar as... Aliás, estamos pensando em aumentar as receitas sem cortar as despesas. E isso, no médio e longo prazo, nós sabemos também que se eu aumento minha receita sem cortar meu custo, automaticamente eu aumento meu custo. Então, é um equilibrar de pratos aqui que o governo federal, infelizmente, demonstra ao mercado pouca preocupação com a própria meta que desenhou ao final do ano passado. Muito bem, Leonardo. O orçamento, com certeza, será ainda assunto de muitas das nossas conversas semanais aqui. Queria agradecer demais a sua participação com a gente mais uma vez no Agro Manhã. Desejar uma boa semana para você. Muito obrigado, Felipe, a nossa equipe, a todos os nossos telespectadores. Uma ótima semana a todos nós.